Parti de minha rua Sou patente de um mundo diferente E tenho coisas pra contar Parti de minha rua Num voo até a lua No meu foguete particular Agora sou patente de um mundo diferente E tenho coisas pra contar Nesse trajeto de aventuras Em desafio a emoção Eu vi o medo, vi a cor do frio E a beleza da escuridão E quando até eu voltar Sei que estão me esperando Numa prova de alegria Eu vou chegar sambando Parti de minha rua Num voo até a lua No meu foguete particular Agora sou patente de um mundo diferente E tenho coisas pra contar Nesse trajeto de aventuras Em desafio a emoção Eu vi o medo, vi a cor do frio E a beleza da escuridão E quando até eu voltar Sei que estão me esperando Numa prova de alegria Eu vou chegar sambando 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 Sambando Numa prova de alegria Eu vou chegar sambando Numa prova de alegria